O Exército Salvador monta com o cavalo do arco, cruzado, desporto, desigualdade de idade, acompanha na demonstração de Leva Alpazá, com o curso de Universidade de Doutor, de Crescento, de Lula, em Palmas do Obstáculo, monta o cavalo do sangue do citano, do outro. O Exército Salvador agradece ao João Rocha pela oportunidade de lhe devolver a escola passo a passo. Acompanha-nos a bela voz de Tiago Oliveira. 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 O que é isso aí? Amém. Amém. Amém.